Amiguinhos, o Pipocando entrevistou o pessoal do Power Rangers Do novo filme que vai sair, o AP foi lá e conversou com eles Então se você quer ver isso, clica aqui na descrição e acesse o nosso Facebook que tem conteúdo exclusivo lá Antagonistas da família tradicional brasileira está começando mais um Pipocando aqui Na sua televisão não, aqui é no Youtube, tem na televisão também E pra mostrar que o crime às vezes compensa Hoje você vai conhecer os maiores vilões da televisão E se você está ansioso para ver os itens dessa lista, já deixa o seu like aí agora E se inscreve no Pipocando aqui embaixo, clica e se inscreve Antes de assistir, já se inscreve no canal e dá um like Muita gente assiste o vídeo e não é inscrita, galera, e ajuda muito a gente Já se inscreve Ah, só os vilão E pra evitar confusões, a gente não vai falar aqui de anti-heróis Como por exemplo o Walter White, o Tony Soprano E apesar de serem muito maus, continuam no posto de protagonistas No começo da década de 90, a HBO era uma das poucas emissoras que conseguiam colocar conteúdo mais gráfico e adulto nas suas séries O que levava uma brechinha para os vilões brilharem E essa fama começou muito antes de Game of Thrones, já que a HBO chocou o mundo com o Oz Que é tipo um Orange is the New Black, só que sem açúcar e canela A série é ambientada dentro de uma prisão masculina em que os detentes são organizados em grupos E é claro que isso inclui os famigerados não-nazistas liderados pelo Verne Schillinger Esse psicopata nazista, vivido pelo J.K. Simons, dá um gostinho do seu mau caráter desde o primeiro episódio da série Quando ele já começa a tormentar o protagonista, quem assiste a série já tá ligado É, e a partir daí o status de vilão do Verne só fica mais evidente Tanto que o cara comete todo tipo de crime durante os episódios Isso é muito sério, o cara é assassinato, é tortura física, é tortura psicológica e até mesmo estupro o cara faz Além de ser um personagem interessante, bem desenvolvido O Verne ficou ainda mais icônico graças à atuação monstruosa do J.K. Simons Que já tinha essa pinta de assustador muito antes de Replace É, e ele foi um cara que teve uma carreira curiosa, né? Porque ele tem essa coisa assim de ser meio mau e tal E aí ele fez vários outros papéis, fez aquela ponta lá no Homem-Aranha, tudo Mano, mas no Replace eu achei que agora ele se encontrou, né, cara? Deu um twin de novo na carreira do cara, foi tipo o Homem de Ferro pro... Dá o Ney Júnior Pro Danay Júnior Para com essa porra aí, pessoal! Mas a HBO não parou por aí e fechou os anos 90 com a estreia de Sopranos A série que deu início a tal da Era de Ouro da televisão E que colocou o James Gandolfini no papel do Tony Soprano A série acompanha o dia-a-dia do Tony Que além de sustentar a sua família, também precisa manter a ordem No império do crime, na cidade de New Jersey Ah, pra mim é uma segunda fraca E já que Tony é aquele protagonista anti-herói O posto de vilão ficou nas mãos da mãe dele Que parece uma velhinha inofensiva, mas na verdade É a pedra no sapato do filho, cara E é uma pedra imensa E além de encher o saco do Tony e fazer vários comentários milícitas A Lívia Soprano não parou por aí E até encomendou o assassinato do próprio filho O que obviamente não deu muito certo Menos Vem filho, oxe Ah, você tá só dando um golpe em mim, viu Você acha que eu tô bobo, né Evitando a famigerada perda de tempo Três anos depois, a HBO já estava lançando The Wire Que foi criado pelo produtor e ex-jornalista criminal David Simon E pra fugir das mesmices das séries policiais The Wire foca em mostrar as tretas Entre policiais e criminosos de vários ângulos diferentes A série virou palco pro terrível Stringer Bell Que além de chefiar o tráfico na cidade de Baltimore Também foi o primeiro grande papel do nosso querido Idris Elba Mas é claro que o Stringer não comanda esse império do crime sozinho E sempre conta com a ajuda do seu chefe e parceirão Avon Que chegou a envenenar drogas Envenenar drogas? Espera aí, mas drogas já é envenenado, né? Não, ele colocou veneno em drogas Ele colocou droga no veneno Pra matar os seus rivais Essa dupla infernizou os policiais da série E foram os mandantes de vários assassinatos Incluindo o suposto suicídio do seu ex-chefe Que estava na cadeia E os vilões da HBO também marcaram presença em Boardwalk Empire Que é estrelada pelo Steve Buscemi E mostra a máfia dos states durante a época da lei seca Que quando foi os Estados Unidos proibiu a bebida alcoólica E você que não sabe, meu amigo A proibição das drogas leva à guerra contra as drogas Tá certo que todo mundo nessa série produzida pelo Scorsese É meio do mal Mas quem consegue se destacar nessa massa podre É o italiano maluco, Guip Rossetti Isso porque além de ser o chefão da máfia O Guip ainda vai criando uma pilha de corpos Graças ao seu comportamento impulsivo O que não perdoa nem os seus colegas Falou uma merda, toma uma cara E ao contrário de outros vilões dessa lista Existem poucos motivos pra gostar do cara Já que ele se torna um pé no saco de todos os personagens da série E finalmente, meus amigos Vamos falar de Game of Thrones Que conta com dois dos melhores e mais odiados vilões da televisão O mimadinho do Joffrey E sem escrúpulos do Ramsay Bolton E o Joffrey conquistou o ódio da galera logo na primeira temporada Quando desobedeceu um acordo e ordenou a morte do nosso querido Ned Stark A partir daí, o Joffrey colecionou vários feitos detestáveis Que vão desde torturar a Sansa Stark Até assassinar as prostitutas que o Tyrion tinha dado de presente pra ele E a Sansa também sofreu na mão do Ramsay Esse filho da mãe, né? Um psicopata norteiro Que além de fazer aquela tortura psicológica básica Ainda teve a crueldade de estuprar a moça na série Como se isso não fosse bastante O Ramsay ainda levou o John Greyjoy Pelo tour da tortura medieval Deixando o coitado sequelado, esfolado E sem suas partes íntimas É a mesma... Esse é o destino de quem decide trabalhar com audiovisual Você vai ser... Sequelado, esfolado E vamos sair da área vilões em HBO Pra falar de um personagem que já apareceu na literatura, nos filmes E recentemente deu as caras na televisão Que é o psicopata Hannibal Lecter Que todo mundo gosta Esse é doido, hein, mano? Teve aquele filme muito louco que agora tem a série Que ele pica os órgãos das pessoas e faz pequenos sucos E ao contrário do que o nome sugere Hannibal não é o protagonista da série Já que ela é estrelada pelo detetive e psicopata enrustido O Will Graham Mesmo assim, o Hannibal conseguiu espaço Pra mostrar toda a sua habilidade Como ser o Killer, né? O que deu pra ele O posto de um dos vilões mais sádicos da televisão Isso porque além de matar e comer as suas vítimas O Hannibal ainda é um manipulador de marca maior Tanto que ele usou essas habilidades Pra infernizar a mente frágil do Will A mesma coisa acontece na série dos irmãos Coen Fargo Aquela série clássica Que levou os Coen pra televisão E manteve a pegada de humor negro Mesmo com uma história diferente Ah, o filme é tão bom, né? Meu Deus do céu Todas as desgraças na série Tem um dedinho do assassino Lorne Malvo Que começa a atormentar a vida do protagonista E dos outros personagens Mesmo sendo frio e calculista O Lorne não perde o senso de humor Durante o seu massacre Tanto que a série dá a entender Que ele é o próprio Satanás E como vocês sabem Jesus humilha o Satanás Oh, nice Oh, yeah E as maldades do vilão são dignas de um serial killer Já que ele é o responsável pela morte De nada menos que 24 pessoas Incluindo a de alguns personagens importantes E a gente não pode acabar essa lista Sem falar do Gustavo Fring, mano Eu achei que ela falou do Gustavo Horne Você come bosta, cara E pegue de sobremesa mais merda O vilão é tão foda Que conseguiu botar medo no Walter White Ou no Heisenberg, se você preferir Além de se transformar no dos reis do tráfico O Gus também conseguiu criar a fachada perfeita Pra esconder os seus negócios Aquela rede de restaurante Los Polos Hermanos Que tem um franguinho show de bola Show de bola E dá pra falar que o Gus Fring É bem razoável pra um criminoso Ainda mais porque as tretas Só começam depois que o ego do Walter Entrou em cena Isso é legal também É verdade Porque o maior vilão dessa série É o Walter White no final, mano Ele Breaking Bad-O Mas a gente não pode esquecer Que o Gus é um baita estrategista Tanto que ele colocou a sua própria vida em risco Pra se vingar do outro chefe do tráfico Do latim estrategia E a gente vai encerrar a nossa lista aqui Com o Ben Lainus Um dos vilões mais clássicos da televisão E o cara que fazia questão de infernizar Todo mundo na misteriosa O Ben Lainus é bem louco O grande atrativo do Lainus É que além de ser um completo maluco Ele é muito bom esconder as motivações Por trás das suas ações Que incluem torturas Assassinatos em massa E outras coisas que a gente vai nem mencionar E pra completar a sua maldade O Lainus ainda tinha o dom De manipular as pessoas O que ficou mais notável Graças à atuação sensacional Do ator Michael Emerson Nossa lista fica por aqui Se você quer que a gente fale um pouco mais Sobre séries Escreve aqui nos comentários Eu quero sugerir uma coisa diferente aqui Que todos os youtubers fazem Deixe aqui nos comentários Quem é o maior vilão do youtube Galera e vamos bater recorde de like Isso ajuda muito Deixa o seu joinha aí E se esse vídeo bater recorde de like A gente vai falar mais sobre isso Valeu? Tchau Isso não era um milho É isso que as pessoas tem que entender Essas pessoas estão tentando te enganar Desde que você nasceu Que isso aqui outra hora foi um milho Não é Isso não foi um milho Você pode reparar que a sua mãe faz a pipoca O que ela faz? Na hora que tá pra estourar Fecha a porta Não, ela fecha a tampa Já reparou nisso? Você não vê a pipoca estourando Na hora que ela fala Ah, vai estourar Põe a tampinha Aí você põe a tampa E aí estoura dentro E aí depois você já vê a pipoca pronta Micro-ondas é a mesma coisa Você pega lá Tá fechado o saco Né? Eles colocam uns milhinho Coloca Tá fechado o saco E aí Obrigado.